Opa, ai, ai, eu aqui resolvo tudo meu amigo, e tudo aqui eu resolvo, eu estou muito satisfeito, brincando com esse fogo, tá gostando desse pai assim, paguei pra mim de novo. Eu sou filho da vietaria, sonhinha da tempestade, minha mãe me faz carinho, minha avó me faz lembrar, quando eu era velhinho, andava pela estrada, minha manada de cigana, me escondia nas quebradas, cigana ali era sua mão, e adivinha tua sorte, também era seu coração, e adivinha tua morte, minha mãe é poderosa, minha avó não é quem possa, com segredo ela sabe, não possa revelar, mistério negro ou atroz, ninguém pode adivinhar, mas quem sou eu ninguém sabe, pois eu sou um vento forte, eu derrubo o aborrendo, eu desculpo meu segredo, pois eu tenho medo, deixa eu pegar essa moedinha que tá presa no seu dedo, vai quebrando. Eu gostei da pancadaria, não precisa se afobar, devagar tá meia pressa, um dia a gente chega lá, veja como eu sou bonito, e o meu modo de andar, hoje eu vou no sapatinho, até o dia clarear, viva Deus e viva as almas, todo o centro dos altars, se dinheiro for pra mim, faça, eu vou me entregar já, quando vou chegar no céu, Jesus vai te ajudar, que dinheiro no teu bolso, eu nunca ia lhe faltar. Eu cheguei aqui agora, meu amigo, mas a minha demora é pouca, eu vou te dar uma ideia, não sei se a minha ideia é louca, se você me dá mais dor, aí eu juro pedindo só um pouco, Opa, oi meu amigo, o dia eu tava sentado, pensando o que fazer da vida, foi quando eu olhei pra cima e ouvi uma alma perdida, essa alma me perguntou se eu tenho alguma bebida, respondi que eu não tenho não, porque a nave está quebrada, saberia ter a caixa assim daquela bem imaculada, eu recebi um convite, aquela alma perdida, me chamando lá pro céu, que nós vamos gozar a vida. Olha só, tem muita gente nesse mundo, que não leva a vida a sério, não vou acreditar em vantagens, nem comprassem o mistério, coração padece meu, padece meu coração, se dinheiro for pra mim, põe aqui na minha mão, quando vou chegar no céu, Jesus dará atenção, eu só peço a Jesus Cristo, meu amigo, que você nunca padece, que os seus bens sempre prometem, para baixo nunca desce. Olha só, o seu rosto não tem nada a ver com o timão, mas a barriga parece, vai quebrando. Opa! A fome é o principal da glória, o da grande fome eu já subi, esse povo brasileiro, amigo que eu conheci, sou a gente é pobrecido, sou amigo dos amigos, se a gente fala mal de mim, para essas pessoas não ligo, que a inveja também atinge, a minha luta prossigo. Peço que Deus me abençoa, perdoa meus inimigos, como fui pela manhã, juda viu o sacerdote, levantando as ventes de madeira, provando que você vinha forte, gritou, anda maldito, Jesus todo sanguentado, sou um servinho aflito. Olha o meu Senhor Jesus Cristo, vou só te fazer um pedido, que seu banheiro puxa na paleta, deixa o resto comigo, vai quebrando. Opa! A gente se coisa nesse mundo e faz o homem guerreiro, joga mulher bonita, cachaça, dança dinheiro, para se tornar o leão, não precisa tirar no cordeiro, cachaça, dança dinheiro, já não dão muito valor, mas uma mulher bonita faz o homem vencedor, porque o homem mata e morre pela força do amor, se a oferta me pertence, me paga fazendo um favor. É então a participação da Folha de Reis Estrela d'Alva do Oriente, da cidade de São Fidelis, convido aqui ao palco, ao nosso grande amigo, parceiro, grande colaborador de nosso município, ao Jade, para fazer a entrega da premiação. O Jade, que todo ano, né, tem aquela apresentação bonita da Folha de Reis, na festa da empresa, nas festividades de aniversário, ali no Morro Grande. Chega pra cá, Jade, para fazer a entrega do prêmio de participação da Folha de Reis, Estrela d'Alva do Oriente, será entregue ao mestre Felipe Reis. Muito obrigado, Felipe Reis e toda a Folha por participarem conosco do nosso encontro de Folha.